A CIDADE NO BRASIL 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 a minha dor, igual a borboleta vagando trístico sobre a dor, teu nome sempre meu jardim que lhe chamaram onde foi, você se quer se lembrar de ouvir a voz desse sofreror, quem flora os seus carinhos, só um pouquinho do seu amor meu primeiro amor, quando você acabou, só a dor deixou, esse treino veio meu primeiro amor, foi como uma flor, que se abrochou e logo morreu essa solução, tem que ter alegria, o que me alivia são meus tristes pais são prantos de dor, que dos olhos caem, é porque vencei que eu tanto amei, não creio jamais é porque vencei que eu tanto amei, não creio jamais que não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo há tempo já não temos mais amor, e na verdade já não somos nem amigos foi um erro esse nosso casamento, só o destino que poderia resolver porém, porém não quero porque penso nas crianças, elas não tiveram culpa de nascer nós tivemos que morar na mesma casa, e dormir em camas separadas até que o nosso dispensão, e cada um possa seguir a fechada para que nunca tenha, para que nunca tenha, mas nessas vidas que evitar, num futuro grande dor, na frente deles vou chamá-la de querida e você vai me chamar de amor e você vai me chamar de amor camas separadas e beijos sem calor camas separadas e o fim do nosso amor camas separadas Vem do nosso amor Camas separadas vindo do nosso amor Se não fosse por amor aos nossos filhos você não estaria mais comigo há tempo já não temos mais amor E na verdade já não somos nem amigos, foi um erro esse nosso casamento, só o destite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças, elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa e dormir em camas separadas, até que os nossos filhos esqueçam e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenha os traumas nessa vida, e evitar no futuro grande dor, na frente deles vou chamá-la de querida, e você vai me chamar de meu amor. Camas separadas ali, beijos sem calor, camas separadas ali, lindo nosso amor. Camas separadas ali, beijos sem calor, camas separadas ali, lindo nosso amor. Camas separadas ali, beijos sem calor, camas separadas ali, bloomers sem calor. que ela deixa no salão, garçom amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa, que hoje vou me embriagar. Quero dormir para não ver, outro homem me abraçar, garçom amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa, que hoje vou me embriagar. Quero dormir para não ver, outro homem me abraçar, chega de falar e agora para, não quero mais ouvir você me reclamar, não dá mais certo vivermos juntos nessa casa, um de nós dois agora tem que ir embora, que os nossos filhos estão tendo um mal passado, mas o culpado disso tudo não sou eu, Nessa casa onde morou felicidade, hoje é um inferno para mim, nossos filhos e meu amor estão criadores, e hoje em dia não precisam mais de mim, nessa casa onde morou felicidade, hoje é um inferno para mim, nossos filhos, nossos filhos e meu amor estão criadores, e hoje em dia não precisam mais de mim, chega de falar e agora para, não quero mais ouvir você me reclamar, não dá mais certo vivermos juntos nessa casa, que nós dois agora tem que ir embora, que os nossos filhos estão tendo um mal passado, mas o culpado disso tudo não sou eu, eles não querem me ouvir nem como amigo, que os nossos filhos estão tendo um mal passado, e hoje em dia não precisam mais de mim, hoje é um inferno para mim, nossos filhos e meu amor estão criadores, e hoje em dia não precisam mais de mim, nessa casa onde morou felicidade, hoje é um inferno para mim, nossos filhos e meu amor estão criadores, e hoje em dia não precisam mais de mim, nessa casa onde morou felicidade, hoje é um inferno para mim, nossos filhos e meu amor estão criadores, e hoje em dia não precisam mais de mim, vão voltar e formar amados, eu vou motivar meu coração, vou fazer violão, vou bem pelo alguém, não vou deixar que o coitadinho, vive sempre sem carinho, ficar sempre sem quem, amanhã mesmo eu vou sair, sem saber para onde ir, pelo mundo a procurar, não me interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quer alguém que saiba amar, não me interessa a riqueza, 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 não me importa a pobreza, quer alguém que saiba amar, Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, por amado com paz, eu vou ripar meu coração, vou vendê-la quem ninguém faz, Eu vou e faz meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e pare Carro som Aqui Nessa mesa de paz Você já cansou de escutar E sem penas O mundo de amor Já sou Sobá Todo mundo é igual Meu caso é mais Com o ebanal Mas teste Atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Eu sou em pedaços do meu coração E pra matar a tristeza Só me exagimar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Carro som Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo mundo é igual Mas todo mundo é achado Valente E tem toda a razão Carro som Carro som Mas eu só quero chorar Eu sou Minha conta Eu sou em pedaços do meu coração Por isso eu sou em pedaços do meu coração E pra matar a tristeza Eu sou em pedaços do meu coração Quero tomar todas Eu sou em pedaços do meu coração Eu sou em pedaços do meu coração Pra matar a tristeza Eu estou pensando em você Se amanhã Você me encontrar E está assustado Com outro alguém Faça de contas Que pra você Não sou bem Mas você Deve sempre lembrar Deixa eu ver que chorar E que a chance de você perder eu nunca parou de dar E a canção não linda de amor que eu fiz ao luar Para você confesso que quase aquelas não mais ouvirai E amanhã tem que essa canção você ouvirá no rádio apontar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar Por muito lhe amar, peço não chores, mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá o valor que tem o amor E muito vai chorar ao lembrar o que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você E amanhã você me encontrar de braços caros com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém